Estamos começando mais um Perdidos no Play, meu nome é Márcio Moreira e eu estou aqui com essas pessoas que desejaram ser abraçadas, desejaram viver na pele de seres abjetos, de seres, de cascas que andam, de monstros em conflito com suas humanidades. Eu começo aqui, vou começar, outra vez eu comecei por cima, agora vou começar aqui por baixo, vou começar aqui pelo meu amigo Crivan, seja muito bem-vindo, Crivan. Muito obrigado, querido. Animado aí, para ver se eu consigo desenvolver esse personagem bem louco. Vai desenvolver, vai desenvolver tudo, vai desenvolver tudo de boa. Seguido aqui por ele, Batistão. E aí, meu querido, como é que você está? Tudo em paz, está sendo um prazer estar aqui hoje, depois de algum tempo sem jogar Vampiro. Vai ser nostálgico também essa campanha, vendo as grandes expectativas. Maravilha, coisa linda. No momento em que eu passo para o Orochi. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu sei que eu estou morrendo de fome. Estou dando um refresh aqui na minha terceira tela, aqui, enquanto eu faço um refresh na minha terceira tela, hoje, porque eu estou fazendo a tela de mestre separado do resto, porque deu uma travada. Eu peço para a Mai se apresentar. Se apresente, querida, por favor. Boa noite, mestre querido. Boa noite, jogadores. Boa noite, chat. Tudo bem com vocês? É um prazer estar jogando aqui com vocês e sou super ansiosa para jogar Condita, toreadora. E ela também está com fome, não é, Orochi? Mas algo me diz que você está com um pouquinho mais de fome que ela. Sempre existe o ponto. Não existe o ponto 5, não. Não existe o ponto 5, não. Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1916. Eu, Brunelle de Grazi, fui designado como engenheiro-chefe do Vaticano a inspecionar a construção da Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Apesar dos elogios em público recebidos pelo anúncio apostólico Francesco Ragonese no ano passado, o arquiteto catalão Antony Gaudi está deliberadamente fugindo do projeto original. E isso incomoda bastante a ala conservadora da Santa Igreja a qual me enviou. Quanto a mim, que ainda não vi tais blasfêmias construtivas para uns, ou poesias arquitetônicas para outros, pouco me importa a tamanha polêmica, diante do simples fato já mencionado de que eu estou indo a Barcelona e pretendo, por isso, voltar o quanto antes. A cidade é um reduto de malandros e estrangeiros. Um entreposto comercial estratégico importante desde a época do rei Aragão, que liga a Península Ibérica ao restante da Europa, África e todo o mar Mediterrâneo. Mas é justamente essa característica cosmopolita que impregna a cidade de todo tipo de forasteiros. O porto está repleto de mouros, as praças e campos tomados por acampamentos ciganos vindos da Romênia, e a mão de obra trabalhadora, que inclusive recheia o quanteiro de obras da Sagrada Família, é composta basicamente de argelinos e camponeses franceses fugitivos da Grande Guerra. Sem falar que, bem, pode ser só uma impressão minha, mas parece que algo sombrio se alastrou pelas entranhas da Cataluña. Algo está diferente desde a última vez em que estive aqui. Algo pútrido e intimidador, que conseguiu piorar ainda mais, o que para mim já era ruim. Não importa. Terminarei meu trabalho, conhecerei Gaudí, farei meu relatório, e irei embora o quanto antes dessa terra de olhos famintos e povo traiçoeiro. Desejo a todos um bom roleplay. Meu nome é Anderson. Eu trabalho numa seguradora aqui perto como técnico de TI. Durante muito tempo eu... Bem, eu estava esperando por essa promoção... Como é que são as coisas, né? E justo no dia que eu recebo a minha promoção, eu... Eu peço demissão. Eu sei, é loucura. Muita gente vai falar que é loucura. Eu devo estar louco. Mas eu tenho certeza que a minha esposa, ela vai me... Bem, ela vai me apoiar. Ela me apoia em tudo. Ela sabe que eu não estava feliz. Mesmo recebendo promoção ganhando o dobro. Não paro de falar isso. Precisei, antes de contar para ela... Mesmo ela me apoiando, é uma notícia difícil isso, passar... Precisei passar em algum lugar para tomar alguma coisa. Passar num pub, conversar com os amigos antes. Comer umas tapas e... Pegar coragem. E parece que eu estou com coragem. Acho que vai. Estou chegando tarde em casa. Mas os meninos devem estar dormindo ainda. Mas eu tenho um plano. Aquele dinheiro que está guardado. A gente vai, finalmente... A gente vai realizar nosso sonho de montar aquele restaurante que a gente tanto queria. Eu estou nervoso. Droga, eu acho que eu deixei minha chave... Caramba, eu esqueci minha chave em casa antes de sair. Droga, é engraçado como é que são as coisas. Não é verdade? Quem diria que... As ações que a gente toma, e não só as ações, como as inações que a gente deixa de tomar. As inações são ações que a gente deixa de tomar. Interferem tanto na vida da gente, por menor que seja. O que eu fiz hoje, não é nada perto do que eu não fiz. Eu não estou falando de chegar tarde em casa, quase de manhã. Eu não estou falando de... De ter pedido demissão. Não estou falando de ter aceitado a promoção antes de pedir demissão. Estou falando de esquecer uma real chave. Porque eu agora vou para o beco ao lado do meu prédio, para poder chamar minha esposa pela báscula. Ela deve estar quase acordando, deve estar começando a preparar as coisas antes de acordar os meninos para ir para a escola. Eu vou chamar ela pela janela para ver se ela joga a chave para mim, mas... Nem deu tempo. Foi muito rápido. Eu... Eu me sinto estranho e... Fui surpreendido de uma maneira que eu não... Eu morri. Nesse momento, a câmera começa a se afastar. Se afastar. Vocês veem como um... Como um bicho que se refestela das entranhas de algum outro animal, de uma presa. A cara do ano assim se afastando, estático, esbranquecendo. Uma gota de sangue descendo pelo canto da boca. E aqui na jugular dele, se refestelando, está a nuca de Esteban. Esteban, tira para mim três dados da sua fome. Você acabou de zerá-la. Você matou esse desconhecido. Esse homem que... Provavelmente... Você nunca teria... Nunca teve... Nunca o viu e jamais talvez iriam ver. Novamente. A câmera roda. E no momento que roda... Vocês três estão com a atenção dividida entre olhar para o que o Esteban acabaram de fazer. E um homem que... Do outro lado do beco, na outra ponta do beco... Aponta a arma para vocês tremam. Uma arma. Ele usa um colete de couro, uma jaqueta. Ele... Ele parece nervoso, mas ele não parece muito, vamos dizer assim... Assustado, como se não soubesse o que vocês são, ou o que talvez vocês são. Mas ele está com medo. Sim, ele está com medo. E eu quero saber de vocês. O que vocês estavam fazendo nesse beco? Para que isso acontecesse. Mas sejam rápidos na explicação para mim, por favor. Porque na sequência vocês têm que me dizer o que vocês fazem. Porque faltam apenas 25 minutos para o algóis dourado de todos os dias. Lançar os seus primeiros raios luminosos no horizonte. Quem quer começar? A Alba soube que ele estava perambulando. Que ele estava falando com pessoas estranhas que chegaram na cidade. Ele e quem? E era o pobre rapaz aí, o Anderson. E a Alba já fica logo encolcada com a chegada de gente estranha na cidade. Ela não gosta. Ela não gosta de gente estranha. Ela fica o tempo todo atenta. Olhando as vielas, os becos. As entradas e saídas da cidade. Afim de saber, de conhecer. Quem? Cada passo de pessoa nova que entra na cidade. Então como ele estava tendo contato com alguma pessoa. A Alba foi lá o correndo para ver. Quem era? Será a gente de fora? Será a gente de outro país? Ou será a gente daqui mesmo? Então eu fico no alto observando. Muito atenta. Observando tudo. Não só a pessoa que está com a Alba. Mas o cenário em volta. Você não está no alto. Vocês três estão em volta só do cadáver. É a descrição que eu fiz. Em volta do cadáver do homem. Com a tensão dividida entre o Esteban se alimentando ali. Sabe, sei lá, porquê. O que foi que aconteceu. Você está mutado, Batistão? Você está falando com alguém? Acho que... Não sei. Você está falando com a gente? Está falando... É... Estão divididos. A tensão entre o que acabou de acontecer ali. Entre esse ataque do Esteban vorazmente sobre o homem. E este outro que está na ponta do beco. Do outro lado. Da direção contrária de onde o homem veio. Apontando a arma para vocês. Você... Porque a minha personagem está muito aflita. Ela fica olhando para os vários cantos. Ela prende atenção mais nesse canto da arma. Mas ela ainda fica olhando para os outros lados. Ok. Mestre, eu segui Esteban. Porque geralmente ele se alimenta na igreja. Nós já conhecemos os hábitos alimentares um do outro. Então eu fiquei extremamente curiosa. Queremos saber o que que... O que que esse Lassombra estava fazendo nesses becos a essa hora. Quase no raiar do sol. Então eu me esgueirei atrás dele. E me deparei com essa cena. Entendi. Entendi. E como eu tenho costume de me alimentar nessa região também. Eu estava caçando daquele jeito que eu faço. Eu pego pessoas indigentes da rua. E pego de pouco. Não chego a matar. Mas deixo a pessoa desnorteada. O uso de meu poder de presença para a pessoa ficar suscetível. E ela mal vê. Eu vou pegando de pouco em pouco. Só que aí nesse momento no fim da noite foi quando eu encontrei com eles. Eu trabalhei junto. Então deixa eu ver se eu entendi até agora. Antes de passar para o Esteban. Alba estava seguindo esse homem. Porque de certa forma podia estar ou certa ou paranoica. Você, Dita. Estava seguindo o Esteban. Eu queria saber o que ele estava fazendo. O que ele estava se alimentando. E cruzou com seus companheiros de Cotterri. Ou seja, deve ter chegado depois de ter visto os três. Não é isso? Não é isso? Não é isso. E Esteban? Ou talvez não só vire de início só a Alba e Cadiz tendo que chegar depois que ela estava se seguindo. E Esteban? Eu estava meio inquieto. Me sentindo um pouco perturbado com uma movimentação na igreja. Devido a paróquia vizinha. Está acontecendo ataques entre fiéis. E estava perambulando para confirmar se realmente estava acontecendo alguma coisa desse gênero entre os meus fiéis. E foi quando eu avistei Anderson. Ali. Anderson, você sabia o nome dele? Não, não sabia que eu estou só... Eu avistei esse rapaz frágil, meio desnorteado, andando na rua de noite. E a fome estava falando mais alto. E foi aquele momento em que a besta falou um pouco mais forte do que o meu controle. Aproveita então, rola um dedete para mim, por favor, Orochi. Misericórdia. Caiu... Opa! Sete. Caiu sete. Vamos ver aqui sete. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui para você. Nossa, está bem lento aqui. Até o computador está lento. Sete. Você... Você sente que ele estava feliz. Você sente uma certa euforia no sangue. Você sente uma ressonância de entusiasmo. Você matou... Acabou de se alimentar e matar uma pessoa esperançosa. De uma pessoa que estava fazendo planos, talvez, de certa forma. E nós veremos ao final dessa sessão se isso irá lhe causar algum... Algum dano na sua humanidade, porque você recebe um remorso agora. Marca remorso, por favor. A gente vai fazer o teste no final da sessão. Batistão, rola para mim um D4 e soma mais dois, por favor. Seis. Para a sorte de vocês... Não, deu quatro. Deu quatro? Tá, mas eu pedi para somar mais dois. Eu pedi para somar mais dois, né? Deu quatro, que ia ser o dois. Isso. Para a sorte de vocês... Vocês estão perto de casa. Vocês estão perto do Hospital Central. Um condomínio de prédios. Próximo ali, quase na fronteira ali da... Do bairro de nível 4 e tal. É uma área nobre, a área 6, mas tem alguns bairros que são... Que fazem juiz mais ao que seria o bairro ao lado. Vocês estão relativamente perto de casa. A sorte de vocês. Os níveis aqui dos bairros eu também uso para localizar randomicamente. Quando eu preciso. Então... Agora eu quero saber de vocês o que vocês fazem. O homem treme com a arma, mas ele segura com uma certa... Uma certa habilidade, como se fosse íntimo dela. Mas ele tem uma certa atenção como um soldado que está... Que depois de muitos anos de treino, finalmente está em uma guerra. Vocês nunca viram esse homem na frente de vocês antes. Pelo menos vocês não se lembram. Ele aponta a arma para vocês. Na distância em que ele está... É muito sutil a mudança de alvo que ele faz de vez em quando. Porque ele está longe. Então ele fica alternando, mas é muito sutil por causa da distância. Faltam 20 minutos para o sol nascer. Mestre, eu vou ativar o... Eu vou ativar o Admiração, tá? Para que ele fique em mim. Eu vou tentar conversar com ele, tá? E eu com os olhos eu vou... Eu vou fazer um... Algo que já vem sendo combinado. E nós já fizemos isso. Para o Javier. Como se fosse... Eu vou fazer... Eu vou fazer o meu... Eu vou fazer a minha mágica. Ok. Você precisa rolar um house check, certo? É gratuito, na verdade. É, mas eu acho que você tem que fazer só um house check. Eu acho. Eu vou fazer aqui. Você leu tudo certo? Você leu? Aí, mestre. Eu acabei de colocar por isso. O custo é gratuito. É free? Não tem house check? Não. Não? Maravilha. Ele agora aparece naquela oscilação, naquela breve oscilação, vocês veem a ponta da arma alinhada com a alça, alinhada com a massa, alinhada com a mira do seu olhar, fazendo uma linha que tange reto, indita. Eu vou falar com ele, mestre. Esteban, você se refastela. O homem agora já é seco. Aos seus pés e entre suas mãos, assim. Você está agachado sobre ele. E você sente plenitude. É rara, às vezes, de um vampiro que busca seguir a trilha da humanidade, ter um alívio como esse, a qual você vive. A companheira eterna da fome, ela não está com você. É quase sentir vivo novamente, sentir aquele calor passando, permeando para o seu interior. Fala, Javier, o que você ia fazer? Enquanto ela está conversando com a pessoa, que eu vejo que a pessoa está fixo nela, a atenção nela, eu vou me aproximando devagar dele. Ok. Para não tentar, não fazer movimento brusco, para não quebrar a atenção dele nela sobre efeito do poder. Porque eu também tenho essa disciplina, então eu sei mais ou menos como que funciona. Perfeito. Então, já. Você começa a andar na direção dele e ele não percebe você. Ele está olhando diretamente para a dita. Olhando ali. E você vai chegando cada vez mais perto. Até chegar a um ponto que talvez você acredite que possa despertar a atenção dele de alguma forma. Você para aí, que é mais ou menos a um passo ou dois dele. Você não está engajado. Vamos colocar assim, esses termos. Vamos usar esses termos RPGísticos. Você não está engajado com ele. Você está a um salto curto dele. Mas se você chegar um pouco mais perto, talvez... A minha ideia é justamente essa. Eu vou ativar o meu... Power... Minha potência. Ele é um Rouse Check. Que é isso que eu vou soltar nele, para agarrar ele. Ok. Então, vamos botar aqui na telinha de mapa. Rola aí para mim o teu Rouse Check. Rouse Check. Falhou ou não? Falhou? Falhou. Zero sucesso. Então, você ganha mais um de fome. Estou colocando aqui para você. E já coloquei o efeito. Por uma cena, qualquer coisa a ver com dano desarmado, meus efeitos de força, eu tenho a potência. Isso eu já vou pular para cima dele, tentando agarrar ele. De modo, já para agarrar ele firme assim, travando os braços dele para baixo, para ele não conseguir atacar. E apertei ele com força para segurar. Você salta. Você o agarra. Ele está entre os seus braços. Depois, a gente vai ver essa questão da força do teu teste. Se você vai usar alguma outra força, se é que você me entende, ou se vai ser só o teste. Mas você consegue. Você agarra, você tira a arma de alinho. A arma estava aqui, você abraçá-lo, você cola os braços dele junto ao corpo dele. Ele está com a arma aqui assim, apontada para o lado oposto da sua cabeça e para o lado oposto da cabeça dele também. Você agarra ele e vocês se esbarram nas paredes do gueto e derrubam algumas latas de lixo e tudo mais. Eu vou juntar ele assim e vou andando aos poucos, arrastando ele contra a parede para ir para dentro do beco, para sair do... Tu bate ali. Mais fundo do beco. Eu vou junto, tá, mestre? Eu vou junto. E aí, no caso, o Lowy, a admiração, ele fica sensível ao que eu vou dizer para ele, tá? Ele pode fazer um... Tentar não sofrer esse efeito, mas ele está sensível ao que eu vou dizer para ele fazer, tá? Sugerir. Você vai usar a dominação nele, é isso? Você tem dominação? Não, não é dominação, é presença. É presença. Você vai chegando próximo, vai caminhando em direção a ele. Eu quero saber da Alba e do Esteban, vocês estão olhando esse movimento? O que vocês estão fazendo? Vocês só estão observando? A Alba não está quieta, não está muito... Ela não consegue ficar parada, aliás. Ela está muito tensa com a situação. Ela chega até o Esteban. Esteban, Esteban, ele já morreu. Largue-o, vamos te pegar nesse corpo. Alguém pode ver. Anda. E eu estou olhando para os outros pontos da rua para ver se alguém passa. Eu estou muito preocupado se alguém está vendo a gente. E eu quero que ele pare logo de drenar o sujeito, já que eu estou... Já parou, ele já parou. Quando você chama a atenção dele, Esteban, você olha para o... Para a Alba. E ao olhar para cima, para a Alba, você vê a mesma coisa que a Alba quando ficou olhando em volta para saber se tinha alguém olhando. Ah, o céu está um pouco mais claro. O azul da noite e o azul um pouco mais claro. Aí, Marcia, a gente está tipo num beco, é isso? Isso. Na entrada de um beco? Isso. Então, a minha ideia... É um beco, mas não é sem saída. Ele é bem estreito, não tem rua. Mas ele tem as duas pontas. Uma ponta a qual o Anderson veio, o desconhecido, na verdade, vocês não sabem como ele é antes. E da outra ponta, esse homem armado. Não tem saco de lixo, papelão? Eu queria cobrir o corpo. Tem, 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 tem isso tudo. Beleza. Tem isso tudo. Você vai começar a fazer esse tipo de coisa? Uhum. Vou carregar o corpo, tentar jogar um saco de lixo em cima, com um papelão. Ok. Você começa a jogar tudo ali. Beleza. Javier, faz um teste de força para mim. Força e briga. Com? Com dificuldade 2, mas eu vou te dar mais 3 dados, pelo bônus da presença que foi instaurada pela dita. Tá. Dificuldade 2. Aí, no modificador que coloca dificuldade ou não? O modificador é? O modificador é 3, porque é mais 3 dados. Eu acho que é isso que vai dar, mais 3 dados. Se botar modificador 3, não vai dar negativo, não, né? Pelo jeito, pelo tanto de dado que foi, eu acho que foi. Foram 5 sucessos normais e um sucesso da fome, do dado da fome. É, deixa eu ver aqui se foi desse sucesso da fome, se foi algum... Não, se fosse um 10 no dado da fome. Na verdade, você teve 2... É, você teve... Ele já dá a contabilidade certinha? Não, ele não dá. Não dá, dá sim. 1, 2, 3... Não, não dá. Tem que passar o dado em cima. Não foram 5 sucessos. Você teve, na verdade, 4, 5, 6, 7 sucessos. Cara, você o agarra como se fosse agarrando um bebê. Ele se debate, mas para você é extremamente insignificante o grito dele. A besta dentro de você chega a dar uma brincada, chega a ficar interessada e tenta... Deixa pra lá. Dita, você se aproxima. Eu me aproximo e eu falo, eu vejo, né, que Esteban está o segurando tranquilamente. Esteban, não, perdão. Que Javier está o segurando tranquilamente. E eu digo... Calma, calma, docinho. Hoje é seu dia de sorte. Eu vou deixar você ir. Solta a arma que você vai. Quase que fazendo um movimento hipnótico com o corpo, enquanto eu chego próximo dele, passo a mão no rosto dele. Solta a arma. Ele deixa a arma girar o dedo dentro do guarda-mato da arma. A arma gira, fica de cabeça para baixo, apontando o cano para ele e a coronha para cima. Uma lágrima desce do olho dele. Escorre. O corpo dele, agora, que se já era flácido e, para você, insignificante, Javier, ele é como se fosse agora um pano velho aos seus desejos, assim. O corpo desse homem pertence a Javier, mas, com certeza, as emoções e suas entranhas pertencem agora completamente ao ser e à dominação de Dita. O que vocês fazem? Qual é o seu nome, querido? Eu fico olhando ela, esperando ela fazer. Julio. Nossa, que nome bonito, Julio. Julio, você não vai mais vir aqui nunca mais. E nem vai conversar com ninguém sobre hoje. Senão, eu vou te achar. E você não vai gostar. Você entendeu? Sim, senhora. De joelhos. Solta ele, Javier. Você o solta, Javier, e quando você o solta, ele se desmancha entre os seus braços e ele cai de joelho. O Dita dá a mão para ele beijar, tá? Olhando para o Javier, tá? Ele pega a sua mão, assim, como se estivesse pegando talheres chiques e nunca tivesse comida em mesa de reis. Ele leva a... E ele encosta os lábios e dá um beijo meio descoordenado, assim. Vai embora. Vamos, vamos. Precisamos ir. Vamos. Vai embora. Hoje você dançou com o anjo da morte e ele te poupou. Talvez você não tenha tanta sorte assim na próxima. Vá, passarinho. Ele sai uma mistura de agachado com rastejando, correndo, andando. Vocês não conseguem entender direito o que esses bípedes mortais, às vezes, fazem em momentos de desespero. Ele dá as costas e sai correndo. Faltam 15 minutos para o sol nascer. Vamos embora agora. Porque a arma dele eu guardo na cintura, assim, jogo a blusa por cima para esconder. Não vou deixar ali com prova qualquer coisa e vamos embora. Nesse ponto do que a gente está ali, qual casa nossa que é mais perto do lugar que você falou ali? Seria a igreja, né? Eu acho que o interessante é a gente ir para a igreja, todo mundo. Pelo menos para essa noite. Não vai dar tempo. Vocês estão aqui, vocês estão perto. Esse ponto aqui é o quê? Esse primeiro ponto aqui é de quem? É a igreja. É a igreja onde... É o meu refúgio de Esteban. Esteban, você ficou calado esse tempo todo. É o remorso? Um pouco. Diz para mim, o que você viu? Você viu alguma coisa enquanto se alimentava daquele pobre? Um pouco das esperanças que ele contia. Que ele estava para encerrar um ciclo ruim da vida dele e que ele estava se agarrando a algo que seria muito bom para ele. Que ia ser um ciclo de renovação. Essa foi o que o Esteban conseguiu sentir e ver como ele estava se alimentando. Por que isso te trouxe remorso? Se você é um padre de crenças falsas? Que ele estava querendo... Apesar de ele pregar, ele não acredita no que ele prega. Ele não gosta de encerrar a esperança de uma pessoa. Ele se sentiu o causador de um sonho perdido ali. Entendo. Vocês saem daquele beco e vão até a igreja. Só que eu vou pedir um teste para vocês. Meio zelicórdia. Ai. Eu vou pedir um teste para vocês. Estava tão bem. Eu vou pedir um teste para vocês. Eu estava quase indo dormir já. Eu vou pedir um teste para vocês. Para poder vocês chegarem tranquilos até a igreja. Nessa correria. Eu vou pedir um teste para vocês de esporte. Spring Sport. Ainda tem. Tem esporte. É agora que substituí. Esquivo Athletics. Athletics. Athletics mais Compuser. Compostura. Para vocês não saírem em meio da rua como se estivessem... Desesperados. Desesperados. Eu estou desesperada. Então, eu quero uma compostura. Atletismo mais Compostura. Atletismo mais Compostura. Com todos os modificadores, dados de fome que forem necessários. Lembrando que vocês podem aumentar dados colocando Rouse Checks na parada. Entendeu? Vocês podem aumentar um dado. Vocês podem fazer esse tipo de coisa. Quem enrolou? Espera aí que agora eu estou perdido na quantidade de mouses que eu estou controlando aqui ao mesmo tempo. Deixa eu botar na tela de mapa. O meu só teve um sucesso no dado da fome. Ué, não apareceu para mim o sucesso? Teve um sucesso... Ah, agora que caiu os dados aqui. Todo mundo teve só um sucesso? É, eu tive um sucesso. Eu tive mais no dado da fome, igual o... Eu remorso. Tá. Esteban teve... Teve zero sucesso. Quem não teve nada também? Não, foi o Esteban só. Eu tive um, mas não dado da fome. Tá, vamos lá, vamos lá. Você teve um sucesso no dado da fome. Não, mas dado da fome é dado, beleza. Só não pode dar dez ou um no dado da fome. O Esteban... Fala, querido. Vou interromper aqui rapidinho. É porque teve três superchats lá no YouTube. Teve, perdão, gente. Eu estou aqui tão maluco aqui com a narrativa e com todos os preparativos. Teve um... E teve uma raid também. Que isso, Pedro? Que isso, irmão? Eu estou assustado, meu irmão. Que isso, brother? Muito obrigado pela força, cara. Muito obrigado, cara. 400 pila, brother. Valeu, usaço. Eu sei demais, meu irmão. Que isso, Pedro? Ele já tinha dado outro. Que Deus do... Meu pai, Celeste. Valeu mesmo, cara. Ele já tinha dado outro. É, sim. E o João Sérgio também. Ele deu um superchat lá pra gente também no início. Que isso, cara? Obrigado a todos vocês, viu? Vocês são do Odo Borogodó. Pois bem. Eu vou pedir um teste pro Orochi. Eu quero que o Orochi faça um teste pra mim de força de vontade. Força de vontade não entra fome, tá? Mas eu quero que pelo menos você tenha aí, meu caro Orochi, dois sucessos aí. Dois sucessos aí. Dois sucessos. Dois sucessos. Dois sucessos. De boa. Sucessosinho bacana. Sucessosinho legal. Aí aqui no valor eu coloco a minha força de vontade, a hora que eu clico, né? O que? Eu coloco meus quatro pontos de força de vontade, a hora que eu clicar no Submit. Isso, 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 isso. Você rola aí. Cara, dois sucessos aí. Estamos na torcida, Orochi. Mas se demorar a gente vai te largar. Orochi, você não se lembra da última vez que você esteve tão perto de um azul tão ameaçador. Você não se lembra da última vez em que você esteve tão perto da simples ideia de um círculo dourado brilhando sobre a sua cabeça. Você chegou a pensar que poderia ser a última imagem que você viria. Isso te deu até uma certa alegria. Mas as trevas que residem dentro de você, talvez mais fortes do que dentro de qualquer outro cainita, gritou e te impeliu a continuar correndo ao lado dos seus amigos. Não deixou que você entrasse nessa mistura de delírio, admiração e pavor. Você se escondeu por um triz. Você não foi pego pelos calcanhares, por essa mão quente, acalentadora para os humanos, mas tão feroz para vocês. Você é o último a passar pela porta do monastério, do reduto religioso ali, na qual Alba e você se escondem. Vocês agora estão em parte coberta da igreja, em partes até que dá para acessar outras partes da igreja. Vocês conseguem chegar a tempo de se esconderem do sol e adormecerem. Eu quero que vocês relatem para mim como é que foram os preparativos. Quem já está acostumado a dormir por aí, a cair por aí, o famoso cair por aqui, tranquilo. Mas quem não está acostumado, talvez tenha sido um certo desconforto. Afinal de contas, já dormiram aí algumas outras vezes, Dita e Javier? Como é que foi isso? Conta para a gente. Como a gente já tem mais ou menos o refúgio ali junto, que nem o Alba, às vezes tem até contato com aquele contato meu do submundo, para o traficante, às vezes tem costume de sair para caçar junto. Então, tem os dois lados, às vezes quando está amanhecendo as coisas perto muito do meu refúgio, eles também vão para lá e eu tenho esse costume já de com eles. Às vezes a gente tentando uma... Fala, termina, termina, Javier. Você já teve outro momento? A gente vai mais com calmas, então a gente sempre vai caçando devagar, não vai. Então, às vezes a noite acaba sendo mais longa, nessas caças e acaba perdendo essa noção de tempo igual essa noite. Entendi. Entendi. Perfeito. A Dita claramente quer ficar com a Alba. Ela já ficou algumas vezes, não são muitas vezes que ela dorme aí, tá? Ela evita dormir na igreja, mas ela dorme ali no refúgio da Alba. Ela se sente confortável com ela. É, eu vou até te falar. O refúgio da Alba fica no terreno dos fundos, num porão, né? É para ficar bem escondido mesmo. Ok. Vocês, então, vão se deitar. Como é que você dorme numa espécie de claustro, Esteban? Como de todo padre? Como de qualquer outro padre? Sim. Bem, pequeno, bem escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro. Ok. Você está dormindo onde, Javier, que eu não entendi? Junto com a Alba ou com o Esteban? Não, junto com o Esteban. Junto com o Esteban. Está engarradinho. Ok. Por favor, rolem para mim, cada um de vocês, um Rolls of Check. Meu Deus do céu. Afinal de contas, à noite se vai, chega o dia e vocês vão dormir. Eu quero só avisar aos senhores e ao chat de que esse é o V5. Você faz praticamente qualquer coisa, você rola um Rolls of Check. Então, a fome é implacável o tempo todo. Então, se vocês acordam, vocês fazem um Rolls of Check. Então, a fome está batendo aqui. Todos vocês ganharam fome? Peraí, deixa eu ver. Que ótimo. Zero sucesso. Tá, somente então. Deixa eu ver aqui quem está atualizando ainda. Não, a Dita teve zero. Para mim, não atualizou ainda. Não estou entendendo. Ah, tem que ser zero? Não, tem que ser um sucesso. Tem que ser um sucesso. Então, eu estou desesperada de fome. Estou achando que tinha que ser zero. Então, ninguém teve sucesso. O Rolls of Check fica aonde? Exatamente, na ficha. Lá embaixo, lá no fundo. Lá no final. Chegou lá em frente à esquerda. Meu Deus do céu. Todo mundo aumentou. Eu vou morder a aula de noite. A Dita está com quatro de fome agora. Eu estou com três. O fomentar, frenesi, remorse e o maniche. Enquanto os nossos amigos aqui fazem Rolls of Check, curtam a nossa live aí, pessoal, no YouTube. Deem aquela curtida marota, compartilhem com a galera. Tem mais curtidas do que a gente assistindo, está show. É mesmo? Show de bola. Gente, caramba. Ninguém teve sucesso. Nossa, que tristeza. A noite foi agitada. A besta... Eu fiquei muito perda. A besta, ela parece não ter perdoado o relaxamento no fim da noite que vocês tiveram. Dita, agora, você está com quatro de fome. O que significa que agora você acorda com a besta gritando no seu ouvido. Você está trêmula. Você não pode ver sangue no momento, nada. Nem mesmo, você até tenta afugentar a ideia de sangue. O simples conceito da cor vermelha e agita. Esteban, a sua velha amiga retorna. Isso parece apenas piorar o remorso que lhe corrói. Você matou aquele homem para ter apenas uma lembrança de um fim de noite passado sem ela te acompanhando. Triste, cara. A condição de vocês é humilhante. Alba, você começa a sentir fome novamente. Qual foi a última vez que você estava com esse nível de fome aqui? O que aconteceu da última vez? Então, Márcio, conforme o meu nível de fome aumenta, parece que aquele meu desespero, aquela minha angústia, aquele meu medo terrível de eles me encontrarem, aqueles terroristas que torturaram tanto minha família, meus irmãozinhos gêmeos, tadinhos. Então, aquilo vai potencializando dentro da minha cabeça. Eu começo a ver suspeitos, eu começo a escutar vozes, eu começo a ver os meus parentes. Então, a última vez que isso aconteceu dentro de mim, eu cheguei a ver o meu pai, por exemplo. Ele passando longe, se escondendo com um beco. E eu começo, acordo muito assustada, escutando a voz de grito dos meus irmãos gêmeos. E aquilo só me deixa mais tensa, muito mais tensa. Eu preciso me tranquilizar. Talvez eu precise de sangue essa noite. Quando você pensa nos seus irmãos gêmeos, você sente uma batida de porta, leve e sutil, na altura que você já sabe de quem é. Bob. Vem cá, Bob. Vem cá, Bob. Aí, eu dou um abraço. Muito apertado no Bob. Muito, muito apertado. Nossa, que saudade, Bob. Que saudade. Nossa, ele tem um cheiro tão bom, cara. Ai, então... Ai, sua pele tá tão macia, tão linda. Ai, Bob. Você tá pulsando. Dá pra ouvir o batimento do seu coração. Aí, eu boto assim... Tá tudo bem, senhora? Meu ouvido no coraçãozinho. Tá tudo bem com... É. Claro, claro que tá. Porra que quem não está ali? Claro que tá. Claro que tá lindo. Aí, dá um beijo na testa dele. Claro que tá. Vem. Me ajude a levantar. Aí, ele olha assim... No mesmo lugar ao qual você se refugia, ao lado ainda... Todos têm o mesmo nível de humanidade, não? Ah, não sei. Não, né? Javier tem o nível a menos, né? Javier, você é o último a acordar, tá? Eu tenho 7. Dita, você meio que acorda mais ou menos junto ali com Alba. Me diz você, pela fraqueza do sangue ali, pela fraqueza que você tá sentindo, da falta de alimento, isso te desfalece a ponto de acordar por último ou não te deixa dormir a ponto de te acordar primeiro? Eu acredito que ela vai acordar por último. Ela fica muito cansada, muito exausta, como se ela quisesse dormir pra até esquecer que tá com fome. Porque ela sabe que ela vai acordar e ela vai ter essa alimentação. Sabe a Lachanete Boves? Bem-linda. Maldade. Ai, meu Deus. Tadinho do menino. Eu vou achar a foto dele. É, que moça, que moça, que moça, que moça, é, é, bonita aquela ali, deitada ali no campo. É. É daquela outra vez? Isso, isso, não lembra, não? Ela já esteve aqui algumas vezes, é nossa amiga, nossa amiga, pode confiar, tá? Fique tranquilo. Eu vim aqui pra descansar e ela veio junto comigo. Não seria legal você dar só uma atriscadinha no pescoço do Bob? É, como assim? Nada, você tem a impressão de que ouviu alguma coisa. É, parece que... Enfim. Tá, me ajude aqui, me ajude a levantar. Vamos, já está na hora, já está tarde, né? Sim, eu só vim acordar a senhora aqui porque já está... A senhora sempre pede pra acordar quando escurece. A senhora gosta de trabalhar de noite, que a senhora falou, né? Isso, isso. É, trabalho no hospital. Lembre-se disso, trabalho no hospital. Área de limpeza, área de limpeza. A moça vai continuar dormindo aqui? Não, não, ela vai, vai... Vai se levantar, né, Dita? Nós vamos, né? Nós vamos, né? Dita, você está sentindo um... Vindo um rebuliçozinho ali perto de você. Ah, a tua barriga parece torcer. Ai, que fome. Você fala isso em voz alta? Minha cabeça... Ela abre os olhos, ela vê onde ela está, ela esqueceu por um segundo onde ela está. Tá com fome, moça, eu posso trazer alguma coisa pra senhora. Ela olha, ela vê o Bob, ela sabe quem é o Bob e ela só olha pra Alba. Ela não fala nada, com os olhos arregalados. Tipo, tira esse menino daqui. Não, Bob, não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. A gente vai sair, a gente vai comer alguma coisa no caminho. Vai, vai, pode se adiantar. Você deve ter serviço pra igreja, né? Então, vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. Prazer, viu, moça? Prazer. Tá bom, tchau, Alba. Ele sai. Toda vez que a gente chama de tia, Alba, isso é uma mistura de alegria e tristeza, sabe? Dá um incerto incômodo em você. Esteban, você acorda em seu claustro, próximo à sua cama. No chão que você dormiu, Javier, provavelmente, né? Não deve ter duas camas dentro de um claustro. Ah, tranquilo pra dormir no chão. Largado ali no canto, está Javier. E como que foi despertar ali novamente, depois daquele sufoco que vocês passaram? Você sente bem? A fome, ela é apenas um pequeno incômodo, próximo ali, em algum lugar do seu ventre, mas ela tá lá. Você sabe que ela fez morada, assim como teu amigo fez morada no cantinho do claustro. Ah, eu me levanto, eu acordo com aquela sensação de que, apesar de tudo, essa fome sempre vai estar comigo. Não importa quantas vezes eu me alimente. É até uma velha companheira, né? Isso é uma sensação normal. Então, é como se fosse aquela leve dor de cabeça que você sempre tem. Eu vejo o Javier ali no chão, ainda dormindo. E vou lá ver se ele acorda. Javier? Javier? Precisamos... Javier ainda parece um cadáver. Cadáver. Visto isso, eu acredito que é hora que ele levantar, ele já conhece o caminho. Pra poder fazer as coisas dele e vou... É, não é de hoje que o Javier, você sabe que ele é um pouco mais dorminhoco. Vou fazer aquela pequena aparência ali aos redores da paróquia ali pra ver se tá tudo bem e ver o que aconteceu entre a Alba e a Dita. Tá, ok, você sai. O convidativo e amigável, talvez o único aliado que vocês têm, chamado Frescor da Noite, está de novo tentando entrar pelas suas narinas que não são capazes de puxar ar. Já existe alguma certa vida já cansada de um dia inteiro de trabalho, andando pelos interiores do templo. E você procura pelas demais, né? Você vai começar a andar por ali, por aqui, por acolá. Eu quero que você me explicasse de jeito, enquanto você está procurando o pessoal, uma coisa que eu não entendi muito bem, a questão dos, que você falou, fiéis se degladiando. Que parada é essa? Os fiéis estavam em conflito, que negócio é esse? Que a paróquia vizinha dos iluminados, o padre de lá, o Juan, ele incita os fiéis deles a brigarem com os meus, por causa que nós aqui abrigamos pessoas desabrigadas, refugiados. Então eles acabam tendo algumas pequenas disputas. Às vezes só troca de palavras, às vezes pequenas agressões, porque eles falam que nós estamos sujando sangue puro cristão. Entendi. Então, a birra, mas não chega a ser... Trilé, guerra de gangue, não, né? Não chega a esse ponto ridículo, não. Um monte de fiel, paroquiano. Imagina os velhinhos, velhinhos, tudo. Não, né? Mas é uma coisa bem mais controlada, não é? Entendo. Tão escalonada. Entendo. Você, nesse tempo, você se dirige ao lugar no qual se costuma encontrar com Alba. E vocês estão vendo Alba e Dita. Dita, está bem difícil andar em meio a humanos, mas, por enquanto, está dando para segurar. Você se encontra com Esteban. E Esteban ainda está com o rosto coberto por uma mancha escura que vai da boca até o pescoço, a roupa ainda manchada de sangue. Talvez, você que está meio avoado, Esteban, seja por isso que as pessoas estavam meio que olhando para você, mas não quiseram acreditar. Mas, talvez, porque não chegaram perto o suficiente. Ou será que não chegaram perto o suficiente porque viram alguma coisa antes? Não sei. Você se limpou depois do que você fez ontem? Você está sujo? Esteban põe a mão meio assim na boca, ele para para se recordar o que aconteceu no final da noite ontem. E acho que devido àquele topor que ele sentiu, todo o risco e aquela adrenalina que deu, ele acabou se esquecendo. E aí ele olha para cima e para Dita e... Me desculpe. Vira as costas assim e volta para algum local para ele se limpar e se recompor. Tem alguém aí próximo a gente? Mestre, somos só nós? Vocês estão em uma espécie de átrio. É um jardim interno do pátio da igreja, que conecta os fundos da igreja. Tudo muito escuro, iluminação muito indireta. É difícil as pessoas notarem qualquer coisa. Vocês têm uma certa dificuldade de interação muito próxima quando vocês não estão com o Blush Life ativado. Blush Life é uma outra coisa que vocês precisam ativar de tempos em tempos com o dado. Com o dado do teste, com o teste que vocês têm. Com o Rose Check. E a ponto de você talvez... Ah, não sei se alguém percebeu, não sei. Aquela... Aquele... Aquele sangue. Aquela mancha. Talvez alguém pode ter achado que era mancha de, sei lá, de feijão, de comida. Ela fala bem baixinho. Ela fala bem baixinho para ela mesma. Peça desculpas à Cottery. E ela vira de costas com muita raiva e ela vai até a Alba. Porque ela está com muita fome. Ela tem medo de sair e fazer uma sandice. Ela vai encontrar a Alba. A Alba está com vocês ali. Você saiu junto com a Alba. Estou ali, estou na área. Estou ali. Alba. Oi, fala, Edita. Ela olha em volta para ver se tem alguém ouvindo. Mostra a mão, trêmula. Eu me esforcei muito ontem. Eu preciso comer. Não, eu te entendo, eu te entendo. Eu também estou morrendo de fome. Mas ainda me falta consciência para entender o que aconteceu ontem. O que levou o Estebo a fazer aquilo. A gente podia ter sido descoberto. Alguém podia ter nos visto. Ele já estava estranho. Ele já estava estranho. Por isso eu vou seguir. Mas eu não entendi. Deixemos que ele se limpe. E vamos tratar de nossa fome. Depois, quando todos da Cottery estiverem aqui, nós conversamos. Sim, eu entendo. Temos que ter cuidado. Ontem foi demais para mim. Ela põe a mão no seu ombro, porque ela sabe que você está ficando nervosa. Está bom, está bom. Onde está a Javier? Como é que é o seu estilo de escultura, Edita? Para quem não sabe, Edita é uma artista. Edita Bela Aventura. E ela trabalha com escultura. A arte dela, eu esculpi. Qual é a arte dela? Na verdade, ela faz formas abstratas. Ela diz que cada um coloca um pouco de si em suas obras. Então, há pessoas que olham e veem formas humanas, como se fossem pessoas gritando. Algumas pessoas olham e veem anjos. Outras pessoas veem até como se fossem pessoas dançando uma valsa. Entendi. Muito abstrata. Entendi. As formas explícitas de esculturas de uma igreja lhe incomodam um pouco. Não muito. Apenas a ponto de te atrapalhar se um dia você precisar fazer algum tipo de... Enfim. Usar de suas habilidades. É por isso que ela não dorme na igreja. É por isso que ela não dorme na igreja. Então, ela não gosta nem de ficar muito aí. Ela só foi realmente atrás do Esteban, porque devido ao estado que ele estava. Sim. 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 Vamos buscar por Javier Alba. Vamos, vamos, vamos. Vamos logo. Javier, você acorda. Sozinho no claustro de Esteban. Fome pegando. É, um pouquinho. Um pouquinho mais do que você achava que seria. Já levanto, olho para ver se tem alguém perto. Sai, Tatiana. Se não tiver, eu vou até a porta do claustro. Olho ele fora, vejo a movimentação. Tento ver onde que eles estão. Especialmente o Esteban. Você levanta, você abre a porta, você olha assim o corredor. Você sabe que tem pessoas passando por outros corredores paralelos, tudo é muito eco. Tudo é muito mármore, tudo é muito sussurrante. Você... Mas por ali, não. Sempre que você dorme por ali, sempre que você cai ali naquele lugar para passar o dia, você sempre tem esse estalo quando você acorda e olha para as sombras da catedral e diz, é, faz sentido os lás sombras. Faz sentido. Você sempre se toca assim, de por que a parada dos lás sombras com religião. Toda vez que você olha para as sombras, o modo como as sombras são projetadas sobre as imagens, sobre as colunas, você sempre tem essa sacadinha. Talvez seja porque você é um professor. Talvez seja porque você está o tempo todo montando aulas na sua cabeça. O tempo todo. Como é que é essa sensação? Por que você tem esse tipo de pensamento na sua cabeça? Ah, que eu gosto de analisar as coisas. Até a respeito da história deles. Antes mesmo, que eles já tiveram uma história antes do surgimento da Camarilla. E o depois também. Agora o retorno deles. Eles tiveram muita coisa ligada à fé também. Então, na minha parte, que eu gosto de história, então, é aquela parte da história que não está incluso na história conhecida a todas. Eu fico pensando, é coisa que eu vou olhar, analisar, entender, mas que não serve para mim. Eles interrompem seu pensamento e despontam no corredor. Os três. Mas eles estão meio que entrando assim, no corredor meio que com um pouquinho de má vontade. A dita está um pouco resoluta assim de entrar. Ela está entrando, mas que eu entrando com má vontade, assim. Ela não está com um cara que gosta muito de vir aqui. Apesar que eu acho estranho que você é notoriador, eu acho que talvez ela gostaria das partes de arte. Não entendo muito isso deles. Gosto de algumas artes, não gosto de outras. Ele está na porta? O cara Esteban está mais calmo agora. O Javier está em frente à porta. Tá. E aí? Finalmente acordou, Javier. Finalmente. Já estava aflita, achando que você não ia despertar mais hoje. Dorme noco. Dorme noco. Alba sempre se exaspera. Alba é sempre muito exasperada. Ficou tenso. Ficou tenso. Ele só estava tirando o soninho de beleza. Soninho de beleza. Essa noite foi demais para mim. A gente esteve muito perto de ser descoberto. Ser torrado. Ser torrado com as luzes do sol. Imagina. Ele fala em comer, o olhinho da dita brilha. Fala, vamos agora. Vamos. Deixa eu dar uma gritada. Deixa eu dar uma gritada. Deixa eu dar uma gritada. Eu estou acostumado de sentir fome, besta, caçar. Eu acho que a atitude do Estevam foi normal para mim, do meu ponto de vista. Então, eu não vou me preocupar muito, não. Ainda mais que eu já vi ele sendo pado, que tem uma certa preocupação com os fiéis do meu ponto de vista. Então, acho que ele ficou segurando muito tempo a comer e chegou o ponto que não segurou. E isso é o meu ponto do que eu achei da noite anterior. Então, eu não vou nem tocar muito nesse assunto. Na Twitch está como se a gente fosse jogar D&D. É que não tem como mexer na Twitch. Eu estou fazendo pela Restream. Aí eu só mudo o nome. Mas o nome está certinho lá na Twitch, né? O nome do jogo. É, mas está como se fosse D&D, né? O que estão falando? Eu acho que a categoria que ficou. É da última vez que teve Frostmating. Frostmating não, teve Strade, né? Ontem. Teve Vampiro também ontem, só que do D&D. Ok. Vocês, então, estão fora da catedral. Vocês estão fora da catedral, não. É uma catedral, da igreja. Da área ali do monastério da igreja. Do pequeno monastério. E a cidade é pulsante no início da noite. Principalmente na área nobre na qual vocês moram. Então, a pergunta é... Onde vocês vão caçar? Bom, ao nível de fome que a gente está, eu vou sugerir, talvez... A Alba talvez aceite. Eu acho que é a dita. Com este tempo eu vou recusar. Mas eu acho que a gente num lugar mais afastado, mais simples, que tem uma certa criminalidade. E a gente pegar uma pessoa em comum e simplesmente vai ter que acabar indo até o fim. A dita não vai negar nada, meu filho. Ela está fome pura. O que você sugerir... A gente pega uma pessoa só para a gente dividir. Faceia a fome um pouco de cada um. Até onde dá. Vai ser o suficiente? Eu vou assustar a dita aceitando, assim. Ah, eu... Assim, eu gosto de me alimentar... Eu posso até me alimentar de sangue frio, né? Não sei, de gente morta, de bolsinha de sangue. Inclusive, de vez em quando eu consigo lá no hospital, nos meus turnos de trabalho. Mas como eu estou com vocês e tal, a gente pode abrir uma sessão. Mas eu dou prioridade a lugares distantes, com pouca luz, pouca gente. Me sinto mais confortável. Ah, eu vou te alimentar de sangue frio, eu lembro. Onde vocês vão se alimentar? Vamos. Bom, nós estamos aqui, né? Isso. E aí, gente? Estamos aqui, ó. Pera. Aonde você está falando, Batistão? Que é o que você sugeriu. Estou falando aqui o bairro gótico, que é um dos que. Vocês vão ter o bairro gótico? Mas ele não é movimentado, não? Ah, mas não vai dar tempo. É. Não vai dar tempo da gente ir. É. A gente pode ir no parque, parque Guel, que está um pouco mais acima. Se bem que lá é mais... É, não sei se está chegando. Parque Guel, essa hora é fechado. Vai estar na nossa área mesmo, nesse reduto aí. A verdade está fechando nessa hora, Parque Guel. Não, não. Está fechado. Está dentro do nosso domínio mesmo. Sim. A segurança do nosso domínio. A gente está morrendo de fome, quer matar a sede logo. A dita olha para vocês e fala. Estou desesperada de fome. Eu tenho medo do que eu posso fazer com quem eu for me alimentar. Talvez vocês tenham que me ajudar a limpar um pouco de bagunça. Melhor ficarmos por aqui. Essa dificuldade que vocês veem no mapa não quer dizer necessariamente que vocês vão ter essa dificuldade agora. Isso é para teste automático. Se vocês criando uma situação bacana, a gente pode reduzir muito bem essa dificuldade aí. Esteban, você está ao lado de três famintos. você não se sente urgente em se alimentar. Por mais que a presença da fome seja frustrante, foi muito bom não senti-la por perto, mas você não sente. O que você vai fazer junto com eles ali? O que você pretende fazer? Eu posso acompanhá-los e dou um suporte e auxiliar eles em caso de qualquer bagunça seja feita. É, porque ontem a gente te acompanhou na sua bagunça, você tem que ir com a gente agora. Vocês estão saindo do monastério e o Esteban, ele está tão avoado assim, parece que alguma coisa está incomodando ele, sabe? Ele está calado e meio avoado. E ele já estava saindo de novo com aquela mancha toda no rosto, na roupa. Nossa, a Dita puxa, a Dita puxa a roupa dele com força para baixar a rã com um pedaço. Ainda está aqui sujo. Qual é o seu problema? Vai se limpar. Eu não gosto de falar assim com você. Eu vou chegar, se abraçar o Esteban pelo ombro, assim, vamos lá dentro para se limpar. E nisso, na hora que estiver afastado do pessoal, não tiver também ninguém fiel por perto, eu vou tirar a arma que eu peguei da pessoa ontem e vou entregar para o Esteban. Toma. Você guardar. Eu estou colocando aqui o mapa de relacionamento só para vocês darem uma olhadinha, só para dar uma variada, não só ficar só no mapa, mapa. Só o mapa de relacionamento para vocês lembrarem. Está bom? Para o pessoal lembrar. Está bom mesmo. Está. Você dá a arma para ele e ele vai... E essa arma que pegou que ele garante. Isso, eu estou levando para o Sempai e no meio do caminho para os outros entregar a arma do cara, que eu não vou ficar carregando a arma comigo para... Entendi, entendi, entendi. E se ele quiser carregar com ele ou deixar aí por conta dele. Senhor Esteban, estou vendo o Bob se aproximando novamente assim. Novamente não, né? se aproximando do Esteban. O Esteban está vindo com o Javier e o Bob está vindo na direção do Esteban. E eu já estou indo em direção ao Bob. Você está um pouco mais longe, mas você pode chegar em direção ao Bob. Mas assim, imagina, você e ficaram esperando o Javier ir limpar o Esteban. O Javier e o Esteban se afastando. Lá no outro lado vem o Bob. É porque a minha reação, né? Bob, né? É, ele está com o papel na mão, mas lembrando que ele é meio que o mascote da igreja, ele é tratado assim pelo... Ai, Bob! Ele vem com o papel na mão, alguma coisa na mão, envelope na direção do Esteban. Conforme ele vai chegando, ele vai meio que estranhando, assim, o rosto dele vai meio que... Uma interrogação vai se formando no rosto dele na direção do rosto do Esteban. Eu vou apertando o passo para tentar intermediar, né? Não deixar o Bob ficar afetando muito ele. Você intermedia, assim, você chega meio que na frente. Isso aí, Bob, Bob, o que que hoje? Tem alguma coisa ali no rosto do padre? Ah, ele está bem suja, ele não sabe se limpar, não, ele comeu alguma coisa que sujou aqui, o queixo dele. Não, chegou um envelope aqui. Ah, eu entrego, eu entrego para mim? É, para mim? Não, era para ele, eu posso entregar para ele ali. Aí ele tenta passar para o... Tá, aí tu puxa o envelope da mão dele. Aí eu vou fazendo assim, isso aí, eu puxo o envelope e fico fazendo assim para ele não passar. Obrigado, Bob, obrigado, hein? Tá, ele está com um paninho assim, como se estivesse limpando alguma coisa e ele sai. Tá bom. Aí eu viro e dou esse tema. Você precisa se cuidar desse tema. Porque se você ficar suja andando na rua assim, vai despertar a atenção de todo mundo. E o que menos a gente precisa é a atenção dos outros. aí eu olho para o lado, olho para o outro e vejo se alguém está olhando a gente. Eu achei que... Achei que tinha saído todas as manchas da primeira vez. Dessa vez, eu vou me certificar que... que está tudo limpo. Tá bem, tá bem, tá bem. Você falou que ia se limpar? Perdão, pode ter sido falha minha. Você falou que ia se limpar em algum momento depois de ter encontrado com o pessoal, vou me afastar do grupo, vou me limpar, você tinha falado? Perdão, se parece que eu posso ter comido bola aqui também. Você falou isso? É, eu tinha falado aqui, eu tinha pedido desculpa ali, que eu falei um desculpa para a Dita, que eu virei as costas e saí correndo para me limpar. Perdão. Então foi eu que comei bola, tá? Foi eu que comei bola agora. Beleza, que bom que não aconteceu nada de desdobramento disso. Vou olhar no espelho para tentar conferir, não deu certo, para ver se estava limpo direito. Não dá, né? Vamos supor que não, já que não deu efeito negativo nenhum, não estava limpo direito, ele se limpou, que bom, e eu peço perdão em metagame, foi falha minha. Ok, vocês então se reúnem novamente. E... Estevam, você está com o envelope em mãos e era endereçado a você. Tá. Vocês vão querer esperar que eu veja o que tem no envelope ou vocês já querem ir? Olha, olha aí, se você estiver aqui em algum lugar, a gente já corta caminho, já vai, já corta, já vai. No caminho você vai abrir o envelope, vai ver no que que é. De repente alguma coisa da igreja, a gente não sabe. Eu conheço o tipo de envelope, é coisa que a Ligia mandaria. Nossa, vocês são unidos, né? A princípio, a princípio é apenas envelope com o nome do Esteban, né? Vocês compartilham mensagens assim entre vocês? Como é que é? Explica um pouquinho pra mim isso aí. Vocês compartilham tudo? Eu perguntei, deixa eu ver que o padrão do envelope, se for algo a ver com a Ligia ou com qualquer outro assunto que a Renita, se tiver o padrão de quem manda, aí eu vou esperar pra ver se ele abrir. Agora, se aparecer um envelope comum, que não seja nada, que eu já tenha visto, que parece um particular dele, eu vou... parece, parece. É datilografada a parte de fora do envelope. E muito provavelmente vai ter coisa lá dentro com colagem. Mas o Esteban fez essa pergunta meio assim, independente do envelope, qualquer que seja, ele esperaria pra ver junto com vocês. Como é que é a sua relação com a Coteri e Esteban de forma geral com as suas coisas individuais? E conta pra gente um pouquinho. Ah, eu... o... que eu tenho assim um pouco mais de atrito realmente é só com a Dita. Com a Alba e com o Javier, eu geralmente tenho um pouco mais de confiança, até porque a Alba ela acaba se hospedando, ela tem esse refúgio aqui, então, às vezes, com ela eu acabo compartilhando algumas dessas informações porque eu confio nela. O Javier, por ter essa admiração por ele, por ele ser... por eu ver que ele é um rapaz que teve todo esse passado de vir do Brasil pra cá e conseguir se estabelecer aqui e ele tá sempre próximo de mim, ele acaba sabendo essas informações também. Aí, como eles estavam desesperados para sair pra se alimentar, que eu acabei falando. Vocês querem esperar saber o que eu preciso ver ou vocês vão querer ir correndo se alimentar? Interessante. Bom, já sendo em Félope assim, aparentemente, uma pessoa de interesse, de peso, acho que melhor a gente ver o que é antes. Mas depois disso, vamos nos alimentar. Mas com muita calma, eu continuo olhando em volta pra saber se alguém tá olhando a gente. como a Dita sabe que ele tem problema em compartilhar coisas com ela e ele está querendo compartilhar, ela tá desesperada de fome. Ela olha pra ele e fala vai ser breve. ele pega o envelope, já abre, lê o que tem no envelope primeiramente. O envelope, como sempre, como quase todas as mensagens da Lígia, é um encarte de um comércio, de um lugar público da cidade. vocês sabem o que isso significa. Só que existe um horário, geralmente, quando ela entrega esse envelope, geralmente, é com um pouco mais de espaço. Ela entrega numa noite, geralmente, pra encontrar com ela na noite seguinte e coisa e tal. Na verdade, esse envelope, ele tá marcando um horário pra mais ou menos daqui a uma hora e meia. São exatamente agora umas sete e vinte. Então, umas oito e cinquenta, dez, dez pras nove, nove horas. Vocês têm que teriam, vocês sabem que teriam, porque ela também é chata um pouco com o horário. Teriam que se encontrar com ela naquele bistrô. É um bistrô perto da Rambla, nas Ramblas, da próxima ali ao bairro Gótico. Então, vocês sabem que teriam que encontrar com ela daqui a uma hora. Era um pouco chata com o horário, acredite. Pensando em caçar, não daria tempo, daria. Não. Uma hora, uma hora e meia? Não sei. Até chegar lá. Uma hora de carro, por exemplo, seria relativamente perto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo que daria. Deixa eu ver aqui no mapa mesmo aqui nosso, para aparecer aqui, para todo mundo ver. se não, eu que troco aqui no meu... Nossa, eu estou estranhando, vocês estão tão quietos, gente. Não estou acostumado a jogar com mesa assim, pessoal, tão quieto, todo mundo tão quieto. A seriedade, né? Atenção. Vocês estão quietos demais, gente. Nunca... Já estou pensando no plano B aqui, já no iFood, já. Para você ter uma ideia, são quase uns 3 quilômetros. Vocês vão pegar... É, é um chãozinho, mas não sei se chega... Essa hora pode pegar uma hora do rush. Pode ser, é, pode ser, pode ser. Mas 3 quilômetros? É, não sei. 3 quilômetros a pé, dá para fazer uma... Em meia horinha. A pé, a pé é complicado. 3 quilômetros a pé, será? Em meia hora? É, é verdade. Não, Exatamente, era isso que eu ia sugerir. A Dita olha para a Alba e fala assim, Alba, eu não gosto de te pedir essas coisas, nem é muito do meu agrado, mas tem como me arranjar um lanchinho, não, querida? Só dessas vezes. O negócio que a gente falou, um lanchinho compartilhado ali, só para dar uma disfarçada, algo quente. Eu gosto dessas bolsas. Cara, eu vou, eu vou... O pessoal queria tomar café amanhã cedo. O teu tipo de rolagem é o tipo de rolagem que eu mais peço, assim, o mais parecido com a rolagem de caça, né? O tempo todo. Porque eu tenho que ficar sacando se você tem ou não tem como arrumar. Nesse caso, eu vou ver se você já não tem algum tipo de estoque. Então, eu vou fazer, vou pedir para você um teste para variar, onde é que eu botei a alimentação, tá? Mastelagens, acho que é em ressonância. É, ressonância aqui, alimentação. Eu quero que você faça um teste para mim. Isso, caçada resumida. Lembrando que todos vocês que estão aí no chat vão receber esses resumos que eu estou usando aqui na nossa campanha. É só vocês se... E eu acho que eu ainda tenho o salvo aqui, será? Deixa eu ver aqui se ainda tem aqui no Ctrl V aqui, salvo. Tá lá. É só vocês se inscreverem aqui nesse link que a gente... Dentro do Telegram eu vou passar quando acabar aqui o link para vocês receberem a pasta dessa campanha. A gente vai fazer parecido com o Mago, vai ter todas as fotos dos NPCs, vai ter os resumos de regra, vai ter tudinho lá para vocês. Tá bom? Vamos lá. Aí você sempre divulga o material um de antes da próxima sessão. É. Faz uma rolagem para mim de inteligência mais manha. Inteligência super demais. Isso. Nossa, dedos cruzados aqui. Ai, ai, ai. Dois sucessos no lado da fome e não teve nenhum 10 para a honra e glória do Senhor. Que isso, cara? Tá. Ah, é. Olha só. Você tem duas bolsas de sangue. Cada bolsa de sangue vai dar um slack. Vai aplacar um de fome. Nossa. Desesperada. É o teu estoque hoje e é isso. Você tem duas bolsas de fome. Mas bolsas de sangue. Vai aplacar cada uma dois pontos. Alba, querida, você tem alguma coisa? Não tenho muito. Eu não tenho muito. Talvez um menino. Mas eu tenho... Ai, mas fude, Bob. Ai, coitado. Só tenho um potinho de Yakult e quer pedir um gole. Eu desespero, gente. Eu vou fazer o que é. Esquece, Bob. Alba. Alba, por favor. Não, eu falei Bob metagame, gente. Brincando. Tá vendo como é que é o problema de ficar... Divide comigo, Alba. Vamos sair pra caçar junto. A ideia é a gente divide. Na rua. Nós todos saindo pra caçar junto. Ó, não tem meio ponto de sangue. A coisa ficou mais estreita que nessas regras novas que eu adoro. É um ponto cada bolsa. Você pode dar as duas bolsas pra Dita, se você quiser. A Dita tá com quatro de fome, né? Isso. Ah, então. E o Javier tá com três só, né? Sim. Mas olha só. Fala pra mim. Você tem essas duas. Me narra o que você está fazendo nesse momento. Quero que você me diga o que vocês estão fazendo. Eu puxo a Alba um pouquinho pro canto. Alba não, Alba é você. Alba é o senhor. É isso aí. É a Dita. É o Malcaviano falando consigo mesmo. Ele é o Malcaviano falando com ele mesmo, Marcos. É normal. É normal. Outra personalidade dele. Isso. Comecei a falar isso. Alba, fica tranquila. Uma é pra você. Fica tranquila. Depois ela desperta assim. Dita, o que eu quis dizer é que uma é pra você. Uma pra mim e uma pra você. Ela nem vai falar nada. O instante, a gente ajuda depois a caçar. Porque eu preciso ficar mais tranquilo e você precisa se conter um pouquinho mais, tá? Olha, gente. Infelizmente, eu viro pro Javier e pro outro. Olha, infelizmente, eu tenho um pouco. No último plano. Vocês já estão conversando na frente da igreja ainda. Você tá falando do que você tem, né? E eu só tenho. E eu tô vivendo uma vez que não tem ninguém pra dividir. Dita, manda ela calar a boca e arrumar esse saco pra você. Alba, ó, ó, ó. Tá, tá bom, amor. Vamos. E ela ainda vai dar uma empurradinha dela assim. Tá bom, amor. Vamos, vamos. Aí eu pego a mão da Alba, tá, Alba, ó. Eu pego a mão da Alba, eu pego a mão da Dita e a gente vai pro meu refúgio. Fiquem aqui, fiquem aqui. Já voltamos. Nossa, vai dar um tchauzinho assim pros dois. Você tá levando ela pra lá pra... Lá pro meu refúgio pra poder... Uhum. O lanchinho. Vocês dois estão na porta do convento enquanto eles voltam. É, vocês chegam no refúgio, descem uns dois degrauzinhos. Eu imagino um porão assim, meio solo, com uma báscula por cima e tal, fechado, vedado, com papelão, pintado, vidro, sei lá. Vocês chegam ali, você chega, tem um freezerzinho. Você abre e você puxa as bolsas. É uma reação engraçada, Dita, porque demora pro teu cérebro embotado de cadáver ambulante entender que aquele vermelho dentro da bolsa é sangue. Ele sai com ainda algumas lascas de gelo por cima, assim, da borracha, do plástico transparente, daquele látex. E aí começa... Começa a vir a fome em você, forte, assim, bem forte. Narra pra mim. Como é que foi essa... Você doma a besta, você deixa ela sair em rumo a esses sacos de sangue. O que você faz? Narra pra mim o que você faz. O que aconteceu? Ela não vai se segurar, não. Ela vai aproveitar que tá a Alba, ela sente um pouco de liberdade perto da Alba. Ela simplesmente toma da mão da Alba e aperta, como se ela estivesse sugando até o último gole daquela bolsa. Ok. Dez pontos. Ela chega a escorrer... Uma bolsa só ou dois? Só uma. Só uma? Faz um teste de força de vontade. Faz um teste pra mim. O cérebro demorou pra processar. Eu cheguei a dar o tempo. Eu quero que você faça um teste. Faz duas bolsas. Eu quero que você faça um teste de força de vontade pra mim, pra ver se você consegue aguentar. Tua fome é nível 4. É como se fosse assim, tentando parar, sabe? Como é que é? Você tá tentando parar pra ver se você consegue parar de sugar aquilo ali, entendeu? Ok. Você respeita. Você aplaca um de fome. Mas os seus olhos ficam ali olhando pra aquele restante de marshmallow que ficou pra trás, com uma criança que olha assim e fala... E o Freezerzinho se fecha. E, de repente, a besta dá uma segurada. Alba, querida, não vou esquecer isso. Não vou esquecer isso. Você vai tomar outra, Alba? É, são duas bolsas. Eu deixei uma pra ela e vou tomar uma pra mim, pra eu poder me acalmar. Porque a partir de ter fome 3, eu já começo a ficar mais neurótica. Ok. Ok. Vocês estão saindo, né, dali. Ok. Se reúnem com os demais que estão à frente. Enquanto elas estavam lá se alimentando lá dentro, vocês conversam alguma coisa, Esteban e Javier? A gente estava conversando, tentando entender com eles. Se aconteceu alguma coisa, se foi só a fome nesse tempo que eles estavam lá. O que está acontecendo, Quadro? Tem algo a mais que você? Nesse teu coraçãozinho morto que te incomoda? Ah, meu, caro, Javier. Você anda segurando muito tempo. Ah. Eu, às vezes, evito me alimentar dos meus fiéis pra não fazer algo pior e acabo segurando muito tempo sem me alimentar. E, às vezes, perco o controle quando fica muito tempo. Assim. Você acaba fazendo mais mal pra eles do que assim. Se você alimentasse todo dia, você não matava ninguém. Vou considerar essa ideia, meu caro amigo. Esse povo tomando sangue de bolsa. Isso é muito desgaste. Inclusive, mestre, por eu ter rebanho, eu conseguiria fazer algo pra também auxiliar o Javier com a fome dele? Poderia. Poderia. Eu vim de você. Você tem o rebanho, você tem a mecânica, mas eu quero saber de você. O que você faz? O que você está fazendo pra poder chegar nisso? Ponto. Tem sentido que você, meu amigo Javier, acordou com mais fome do que o normal hoje? Tô. Demais. Quase matando alguém. Como aconteceu esse imprevisto de termos que ir imediatamente encontrar com a Ligia, acredito que seria bom se se alimentasse antes de ir. Aceito. Por isso que eu estava chamando vocês pra caçar. Eu vou providenciar aqui. Como é que é o seu rebanho, Esteban? Onde você encontra o seu rebanho? O meu rebanho é aquele grupo de fiéis que está sempre ali. Faça sol, chuva, dia, noite. Você vê sempre aquele grupo ali, rezando dentro da capela ali. Aquele grupo que está sempre ali, fiel. Sempre constante. Eu posso... Eles sempre vêm, quando me veem, eles vêm conversar comigo, eles pedem a bênção. Às vezes querem confessar algum pecado. Querem estar sempre solícitos a ajudar. Você procura ele, geralmente, onde, dentro da igreja? Geralmente, conforme eu entro na capela ali na igreja, sempre aparece um ou outro fiel que vem conversar comigo, precisar saber se eu estou precisando de algum auxílio, alguma coisa que eles podem fazer, ou somente conversar pra eles desabafarem as mágoas que estão no coração. A gente recebeu algum gank? A gente está com 73 na Twitch, a gente recebeu algum gank de algum canal? Acabamos de receber do Colucci. Muito obrigado, meu camarada. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos aí ao Perdidos no Play. Estamos jogando Vampiro, quinta edição. Tivemos muita ação no começo e agora, como um bom RPG de Vampiro, estamos elucubrando o que eles vão comer. Estamos discutindo o que vai ser o que eles vão pedir no iFood. Então, sejam muito bem-vindos, puxem uma cadeira e vejam eles buscando aplacar a fome de vocês, a fome deles. Inclusive, aqui fala que, como eu tenho três pontos, eu tenho de 7 a 15 recipientes, com duas ressonâncias diferentes que eu seleciono a cada semana, quando eu me alimento dos diferentes membros desse rebanho. Você quer gastar esses pontos, então, e não fazer teste nenhum, pular essa parte narrativa, é isso? Você tem direito a quantos por semana? De 7 a 15 recipientes. De 7 a 15. Então, você tem um número considerável no teu rebanho. De 7 a 15 recipientes. Tá, eu teria que rolar isso? De 7 a 15? Como é que você vai gastar de 7 a 15 recipientes na semana? Não é um número fixo? Aqui ele fala, é, esse é um número fixo, e aí eu, a cada semana, eu posso escolher duas ressonâncias diferentes. Não, não é um número fixo. De 7 a 15 não é um número fixo. Acho que talvez tenha que rolar. É, talvez teria que rolar para você ver quanto que na semana você tem, aí até acabar a semana. Né? Vamos 7 a 15? 7, 8 dados. É, deu 8, deu 8 pontos. Rola um D8 para mim, por favor. Um D8 puro, né? Um D8 puro. Vamos fazer essa rolagem aí. Um. Para essa semana, você tem... 8. Um fiel ali. Não, 8. Você tem, nessa semana, 8. Anota em algum lugar, por favor, para essa semana. Isso é só em termos mecânicos, tá? É o tipo de arbitragem que eu faço, que não gostei muito nem mesmo de fazer. Seria bacana descobrindo isso aos poucos até se gastar. Mas só para você ter, só metagame falando, você tem, você sente que talvez essa semana os teus fiéis viajaram, não estão na cidade. Você sente que não é uma semana muito boa para você usar do seu rebanho. Vamos colocar dessa forma, tá? Para poder entender esse 1 aí, de uma maneira mais in-game, tá? Boa, às vezes ele inventou de alguns já na semana passada, então não deu tempo da pessoa se recuperar, para ele usar de novo. Isso, isso aí. Né, sim, só para te avisar, eu tenho de 1 a 3 também, tá, rebanho? De 1 a 3 também, tá. Então você quer gastar dessa reserva aí, né, o Esteban? É, acho que uma pessoa ali não vai ser muito prejudicial para mim no futuro. Pera aí, uma pessoa vai fazer o quê? Lembrando que um ponto de fome, a pessoa fica de boa. Dois, você já está começando a causar prejuízo na saúde dela. Três, dano irreversível na pessoa. Aí, esses oito membros, eu teria, eu posso escolher, eu poderia chegar em um, e aí eu me alimentaria de um, aí se ficaria sete. Aí cairia para sete. Eu acho que eu posso compartilhar um desses meus fiéis com o Javier, para auxiliar ele. Pera aí, não entendi. Compartilhar um dos meus fiéis com o Javier, você vai puxar quantos de... É isso que eu quero entender. Você vai, você vai, você quer fazer o quê com esse cara? Você vai matar ele, é isso? Não, não. É isso que eu quero saber. Eu quero saber o quanto vocês vão se alimentar dele. Como eu estou com um de fome, eu não vou me alimentar dele. Eu vou deixar que o Javier possa ir, pelo menos, abater um, até dois pontos de fome dele. Não, aí, no caso, em respeito, eu vou me alimentar um ponto só, para não fazer mal para o fiel também. E você vai se alimentar do outro... Não, você não pode se alimentar, olha só. Quando você está com um, você não tem como aplacar, só matando. Não, eu não vou me alimentar. Tá, então o Javier você vai pegar um só dele. Isso, isso. Marra para mim como é que acontece essa alimentação. Como é que é feito isso? Onde você busca essa pessoa? Como é que é feita essa alimentação? Ali, aquele momento que eu entro, assim, ali na capela, parece um dos meus fiéis ali. Geralmente, é um homem próximo dos seus 45 anos, que ele chega pedindo auxílio. E ele perguntou se ele queria conversar, e a gente acaba se afastando ali. E eu pergunto se... Na verdade, você pode se alimentar dois pontos, sim, tá? Dois pontos. Só que vai ser uma cena inteira que a gente vai gastar aqui só nisso aí. Demora. Tá. Mas, essa cena inteira ainda daria tempo da gente conseguir cruzar a distância, pra chegar na Lígia a tempo, ou impactaria? Se não for impactar no tempo, assim, tipo assim, o Orochi... Vai ficar faltando meia hora. Talvez vocês consigam chegar... Chegar até nós. Vocês não vão chegar folgados, vocês vão chegar apurados. Entendeu? Vão chegar em cima. Não pode acontecer mais nada no caminho. Vou pegar os dois pontos mesmo. Então, beleza. E aí, conversando com o meu fiel, a gente vai pra um canto mais reservado, começa a conversar com ele, e aí ele acaba cedendo. Ok. É. Ok. Ele começa a ceder, a conversar, ele entende as vicissitudes das suas necessidades, o seu rebanho... O seu rebanho é um rebanho que não entende muito bem, às vezes, o que acontece, mistura algumas coisas, faz alguns sincretismos religiosos com aquilo na qual você fala, a questão do sangue, a questão da cristandade, a questão do sacrifício. Ele mistura algumas coisas. É um homem um pouco ignorante para as coisas mais racionais, e não é um problema quanto a isso, nenhum problema quanto a ter fé. Você passou a ter uma certa mistura de misericórdia com admiração para esse tipo de pessoa. E o homem meio que desmaia. Ele não está prejudicado, mas ele está fraco, assim, ele desmaia ali naquele canto atrás, perto da sacristia. Beleza. A honra, você tem o costume de deixar eles para descansar, que aí eu levo a pessoa também depois. Geralmente, eles ficam no confessionário e é como se eles tivessem rezado muito ali e acabaram pegando no sono. Eu coloco ele com cuidado lá no confessionário, de jeito para não ter risco. Olha o final disso. Você encosta ali naquele lugar. A igreja já começa a ficar um pouco mais silenciosa. Parece que de todos os prédios de qualquer cidade na qual você conheça e que você faça lembrança, parece que são as primeiras a ficarem mais silenciosas e mais escuras. Mas tem uma cidade pulsante lá fora esperando por vocês. Dita e Alba, eles estão demorando demais. Eles tinham marcado com vocês de ficar na frente do convento e não disseram para onde iriam. A hora está passando. Nossa, Alba, que demora. Não é possível uma coisa dessa. Estou me aproveitando que eu estou um pouco mais calmo, mas esse atraso vai prejudicar o nosso encontro. Ela está esperando a gente já... Ela não costuma atrasar e nem costuma esperar. Vamos buscá-los, querida. Vamos, vamos. Vocês não sabem onde eles estão, né? Eles só saíram dali. Sim, mas a primeira coisa que eu penso é que eles retornaram para dentro da igreja, né? Sim. Eles confortam logo pensar nas beatas que ele gosta de se alimentar. Primeira coisa que nós pensamos. Ok. Novamente entra, mas a dita entra com o olhar baixo, tá, mestre? Ok. Esteban, agora eu vou pedir o teste da caça. Eu quero que você faça um teste para mim de lábia, mas manipulação. Por quê? O modo redondo como vocês fizeram essa cena vai impactar ou não se vocês vão se desencontrar, vão ficar batendo cabeça, vão se atrasar, vão se enrolar, entendeu? Eles vão chegar agora, vão procurar vocês, aí vocês voltam lá para frente da igreja e caramba, eles também estão demorando, estão chupando saquinha, sacoleta e agora. Então, vocês vão fazer essa rolagem para mim de manipulação mais lábia. Tá. Aí eu tenho algum modificador para incluir? Não, só o seguinte, só o seguinte, é. Se você tiver três sucessos, tudo flui direitinho, tudo redondinho, eles vão encontrar vocês e vai atrasar só o tempo que eu falei que ia atrasar, vai ficar faltando mais meia hora para vocês chegarem lá, só isso. Por que que eu fiz essa rolagem depois? Vocês sabem, né? Para deixar vocês se enrolarem primeiro. É lógico mesmo. Se eu falasse antes... É, eu rolei... Dois sucessos. Dois sucessos, precisava de três. Cara, ok, vocês conseguem esse tempo, se vocês quiserem, mas vai ter uma consequência. Aceita isso? Ou vocês vão se atrasar? Ou vocês aceitam se atrasar? Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Eu sei que já foi feita a rolagem, mas são tempos modernos. Nós não temos um outro meio de se comunicar? Um celular? Tem, tem. Só que ninguém está falando nada. Eu estou ligando. Vamos lá, vamos atrás deles. Vamos para lá, vamos para cá. Eu não controlo o jogador, gente. Você vai passar a mão no celular e ligar, então, para eles. Ok, passa a mão no celular e liga. Mas agora vocês já tomaram a posição de vamos atrás deles. Vamos para lá, vamos para cá e já fiz a rolagem. Depois dessa rolagem. É, vocês podem ligar. Eu quero saber o seguinte. Qual vocês aceitam se chegar atrasados? Ou vocês aceitam algum outro tipo de entrave aí? Algum tipo de problema? É, acho que chegar atrasado... Chegar atrasado para falar com a Lígia não é uma boa ideia. Vocês escolhem. Eu tenho medo desse outro entrave. Não tenha medo. Estamos juntos para resolver. É, só você está me deixando confortada. Não pode entrar, gente. Não pode atrasar, não. Vamos tentar. A gente não vai atrasar. Vamos arriscar o seu entrave. Aceitam entrave? Pode ser que seja menos. Nota mental, pessoal. Ok? Vocês se encontram. Tá? Dita e Alba, vocês estão vendo o Javier encostando um cara dentro da sacristia, ainda terminando de fazer todos os aparatos para deixar ele ali direitinho, lambendo ferida, vendo se lambeu tudo, se organizou tudo. E parada, pereré. É aquela... Sabe? É a versão vampírica de esperando o outro se arrumar para sair, sabe? Você está naquela agonia, cara. Naquela agonia. Naquela agonia lá dentro. E aí? Acabou. Vamos? Vamos agora? Vamos agora? Todo mundo bem? Antes ela para, ela para, pega o Javier e olha para ver se ele está limpo, porque ela ficou cismada por conta do Esteban, que ficou sujo. Eu consigo olhar no espelho para ver se eu estou ou não. Ela dá uma risadinha. Então vamos, querido. Vamos, querido, que temos compromisso. Vamos, João. Vocês saem. Vocês saem dali da igreja. Como é que vocês vão? Vocês estão indo a pé? Vocês estão indo como? De carro, né? Carro de quem? Ligam para o meu motorista. Ligam para o meu motorista e falam para ele trazer o carro para mim. Ok. Você liga para o seu motorista. Só de curiosidade, você tem recursos quanto mesmo? Um momento. Acho que é três, mestre. Mas eu vou conferir aqui. Três. Perfeito. Vocês... Ele traz o carro, mas ele leva vocês, João? Não, eu largo ele na igreja. Eu falo para ele ficar um pouquinho na igreja. Ele sabe que se eu demorar muito, ele se vira para voltar. Eu dispenso. Ele é o rebanho que ela vai usar na volta, caso tudo errava. Ela já está deixando o lanchinho para depois. Vocês pegam o carro e vão na direção do bistrô, que fica mais ou menos por aqui, assim. Opa, eu fechei a página do... Fechei a página. Fica mais ou menos por aqui, assim, na Rambla. A Rambla é aqui. Fica por aqui, assim, ó. Opa. Deixa eu pingar. Opa, não está pingando por quê? É, por que não está pingando, gente? Que frustrante. Agora vai. É que vocês estão aqui, ó. Sem o dado, pessoal. Tá? A Rambla é aqui. Não, é aqui. A Rambla é aqui. A Rambla é aqui. A Rambla é aqui. A Rambla é aqui. Tá? Mais ou menos por aqui. Tá bom? Perto da praça, né? Perto da praça, né? Perto da praça, Cataluña. Alinhada com a praça da Cataluña. Aqui, ó. Tá. Tá? Por aqui. Vocês vão. Com o carro, vendo as luzes da cidade, as pessoas, todo aquele movimento sempre, aquela rotina. Vocês sabem, no íntimo de vocês, o quanto tem sido, de certa forma, acalentador e, ao mesmo tempo, desesperador saber o quanto a rotina de vocês é massacrante. Vocês não têm nenhum contato com a Camarila, na qual vocês servem. Vocês não sabem nem direito quem é aquela mulher, mas vocês sabem que ela serve ao principado da cidade. Vocês obedecem a ela. Quer dizer, obedecem a quem ela chama de contratante. Mas tudo é tão redondo. Vocês estão andando junto com uma sombra. Provavelmente o Javier saiba o quanto isso pode ser problemático em outros lugares, mas ali é tudo tão aceitável. Vocês são uma Coteri tão aceitável. Lembrando a quem tá assistindo a gente, vocês são uma Coteri que cuida de... Você lembra da função de vocês? Vocês cuidam. O ótimo é. Vocês são vigilantes e saem da cidade. E, assim, vocês, às vezes, passam na cabeça de vocês, será que nós estamos fazendo um bom trabalho? A gente não consegue ver nada que saia da rotina. A gente não consegue ver nada que, sabe, só aumenta a paranoia da Alba, como se ela estivesse buscando algum trabalho pra fazer, alguma coisa pra fazer. Vocês chegam no bistrô, tá? Ao chegar lá, uma mesinha no canto, de costas pra porta, e muito provavelmente vocês sabem que assim vai continuar, porque ela não fita os olhos em você, em vocês, está essa mulher aqui. Cadê? Ô, caramba, botei no... Peraí, pronto. Logo, logo, só que vai ficar lotado de short players. Ligia Cáceres. Ela está organizando a mesinha onde ela está sentada. Ela faz, assim, alinha os saquinhos de açúcar, está mexendo uma espécie de chá, uma xícara, ela toma um gole. Ela percebe vocês entrando e... E logo atrás da mesinha dela, aquelas mesinhas de canto estofadinhas, com aquela lâmpadazinha bem em cima da mesa, vocês sentam... Outback da vida. Vocês estão de costas pra ela. Não, não é bem outback, porque ele tem um ar bem, bem retrô, bem... É um bistrozinho, retrozinho assim, mas tem essas baia, essas alcovozinhas. Você se senta, ela se senta e ela conversa com vocês pela nuca, por trás. Vocês deixaram algum tipo de ponta solta? É, bom, eu só olho pro Esteban. Todos olhando para o Esteban nesse momento. É, mas eu gostaria que alguns aqui agora fizessem alguns testes pra mim. Primeiro a fazer o teste pra mim é a Alba. Alba, eu quero que você faça um teste pra mim de furtividade, mas resolve. Por favor. Faz um teste pra mim de furtividade, mas resolve. Quando eu não falo nada, ou eu estou escondendo a dificuldade, ou ela é algo em torno de dois e três sucessos. Quatro sucessos. Perfeito. Tem um dez. Perfeito. Você olha pro Esteban, você está muito tranquilo em saber que você fez um bom trabalho escondendo aquele corpo. Quem tem menor furtividade, Dita ou Javier? A minha furtividade é dois. A sua, Dita. Um minutinho. Dois também. Dois, quem tem menor destreza? Dois. Dois também. Dois também? Ok. Então vocês vão me dizer, quem de vocês dois foi menos sutil naquela? Eu acho que quem foi menos sutil foi o Javier. É, eu e eu. Não querendo tirar a Dita do caminho, mas... Não, totalmente. Então faça um teste pra mim, Javier. De destreza mais furtividade, por favor. Senhor, abençoe esses dados. Que dê sucesso, Senhor. Dois sucessos. Ok. Você agarra o homem em um flashback na sua cabeça, você pensa, caramba, a ponta solta. Você agarra o homem, você esbarra, você lembra que eu falei que você esbarra na parede algumas latas de lixo, algumas coisas que tem por ali, um lixo, você lembra disso? Você bate e como se você imaginasse ou, sei lá, se você percebeu alguma coisa, talvez um basculhante, talvez a esposa de alguém acordando cedo pra botar os filhos pra escola, sei lá, alguém possa ter, não sei, visto alguma coisa, ou alguém passando pela rua, você não tem tanta certeza assim. Você não sabe se foi apenas um barulho que chamou atenção ou um barulho que realmente os fez ver. Quem quer que seja esse pronome aí hoje. E, Estevam, você, eu quero que você faça um teste pra mim de furtividade, mas com postura. só que eu quero que você tenha, meu querido, quatro sucessos. Porque você andou do beco até a igreja, andou pela igreja, em todo lugar, sujo, subiu em cima do cara. Então, por favor, rola pra mim. Aí vai gastar força de vontade, né? Lembrando que vocês sempre podem gastar força de vontade pra rerolar algum dado. Rerolar até três dados. Mas não podem ser dados de fome. Gasta aqui em decência, é ponto de sorte, gasta tudo. Quinta em decência eu não tenho. Quinta em decência eu não tenho. Não deu muito bom aqui não. O Estevam não pôs arcando um na ficha dele. Rolou já? Não, mas só rolou aqui. Rolou, mas não sai. Ué, por que que não rolou? É essa a rolagem? Não aparece, você habilitou os dados? Habilitei, tá habilitado. Tem hora que tá vindo, tem hora que não tá saindo os dados. Tá. Ué, mas só dois dados, você tem só? É, só tenho dois dados. Tudo bem, você poderia ter chegado 10-10, você poderia ter rolado, você poderia ter dado um rows check pra ter um dado a mais, e poder também rolar um dado a mais. Lembre-se sempre que vocês têm essa possibilidade, tá? De fazer um rows check, e tudo mais. Apesar de termos quase certeza que algumas testemunhas presenciaram vocês no beco ontem, se alimentando principalmente Esteban, o problema não foi ele em si, o homem a qual vocês deixaram fugir. gente, está tudo bem, eu quero que vocês fiquem tranquilos e não pensem que o meu contratante está está revoltoso, vai fazer algum tipo de sanção contra vocês, ele confia em vocês, e tem certeza que os senhores irão tomar alguma providência quanto a isso. é... por mais que vocês, não sei, tenham feito alguma coisa que esse homem, não sei, possa esquecer, ou não falar, ou não fazer, ou... não sei muito bem o que vocês são capazes de fazer às vezes, mas... é uma ponta solta. O melhor é eliminar ele? Não disse isso, mas é uma ponta solta. Então, devemos cuidar dele. Ela parece nervosa, assim, mediante a frieza de alguns comentários que às vezes vocês fazem. Vocês só precisam ter certeza. É... É, bem, há uma suspeita de que... de que ele trabalha para alguém na cidade. Alguém de fora, alguém de dentro? Alguém bem de dentro da cidade. Ele é um homem... É... Não é como vocês, mas ele é um homem influente. É... O... O nome dele é Humberto Torino. Vocês sabem que Humberto Torino, é... Ele é dono de uma cadeia de hotéis na cidade. Os hotéis Torino. E esse homem, provavelmente, trabalha para ele, pois há rumores de que... Torino, a influência dele vai um pouco além do que apenas o... Bem, senhores, eu não sei por quanto tempo esse homem pode ficar perturbado e isso seja o bastante para mantê-lo de bico calado ou apenas... Bem, não chama... De uma forma que não chama atenção. Mas, assim, você tem algum dado dele, tipo, onde ele trabalha, onde ele mora, onde a gente possa visitá-lo essa noite? Não. Não sabemos. É difícil ter esse tipo de informação ao sabermos que... Bem, ao sabermos que teve um incidente pelo... por ali, pelo bairro, encontraram um corpo entre... entre... debaixo de... do lixo. Já estava fedendo, já... apesar de estar debaixo do lixo. Nós precisamos... Quer dizer, esse é o meu trabalho, eu tive que procurar saber e acabei encontrando isso como informação. Entendi. Saiu alguma notícia no jornal, diário de hoje? Durante o dia? Não. Isso eu posso lhe afirmar que não. Eu... eu monitoro de alguma forma em certo nível, no máximo que eu posso, sem chamar a atenção. Rádios, essas coisas, eles não deixam afastar... não deixam passar certas informações, algumas coisas. E... Enfim. Pode ter passado desapercebido em algum jornal, mas vocês sabem, Barcelona é uma cidade grande. Sim. e ele não era um... era uma pessoa comum. Quando ele fala uma pessoa comum, Estebão, dentro de você vem um... pequeno flash, assim, sabe? De... de uma brincadeira com filhos sobre um taco de madeira de uma sala humilde. De classe média, assim. Que não é uma lembrança sua. Então é isso, senhores. Eu... Eu peço apenas que os senhores... Bem... se atentem da próxima vez e... não sei... pelo menos... monitorem e passem informações a respeito deste homem. porque... se vocês... as coisas saírem do controle e... vocês com certeza façam alguma coisa. Não precisamos e não podemos chamar a atenção. Está bem. Está bem. Será cuidado. Esse assunto será tratado como deve ser. Ok. É... Por favor. Aí, como sempre, ela pede por favor. Vocês já sabem. Ela sai primeiro. Ela se levanta, faz uma mesura de cabeça sem olhar diretamente para os olhos de vocês e sai. Ela parece igual, mestre? Sempre? Sempre. Sempre com esse vestidinho. Sempre com uma bolsazinha que vocês acreditam que seja algum tipo de laptop. Muito metódica, sempre. sempre muito bem arrumada. E nós temos a impressão que ela está sozinha aí ou tem gente com ela? Com certeza deve ter alguém ou uma outra pessoa. Eu acredito. Eu não acredito que ela vai aqui sozinha. Vocês têm... É, vocês têm... Vocês têm essa percepção. Vocês podem talvez ter essa... essa suspeita. Mas nada que vocês tenham batido o olho e visto alguma coisa. Vocês não têm essa... essa noção. Tá. Eu tenho certeza que ela não está sozinha. Com certeza. Quão alarmante é esse jeito que ela falou conosco? Porque nós já lidamos com ela há um tempo, né? Então, o que eu quero saber antes de sair do café... Sempre muito fria e sem alteração de voz. Do mesmo jeitinho que ela sempre fala. Tá bom. Pode ser muito sério o problema pode ser gravado. Exato. É só uma coisa... É só passa, assim, informação. O Março. Eu continuo na conversa com eles antes de sair, mas depois que ali já sai. Como eu tenho uns contatos no submundo, eu já ouviu alguma coisa falar ligando essa rede de hotéis, alguma coisa no submundo? Submundo, do crime. Eu já tive algum contato? Algum comentário? Isso. Eu tenho contato nível 3. Faz um teste pra mim de contatos mais manha. Você tem manha? Tem essas streetwise na ficha? Tem, tem. Contatos mais streetwise e mais inteligência pra mim, por favor. Tá, cara. E não esquece de... De colocar os dados de forma. Contatos. Meu contatos é 3. Manha. Inteligência 3. Um sucesso. Não, dois sucessos. Um sucesso. Um normal e um da fome. É, um normal e um da fome. Tá. Cara, você já ouviu falar alguma coisa, mas nada muito substancial, e você, a tua experiência é o suficiente pra dizer que, quando você ouve falar assim, de um figurão desse tipo, onde dá a fumaça a fogo, mas nada de dados, nomes ou coisa do tipo, tudo muito bem encoberto. É um tipo de crime muito, de muito requinte pra chegar, talvez, no nível dos seus contatos. Mestre, enquanto eles estão, estamos sentados à mesa, ainda um pouco chocados, né? Nós, acredito que nós imaginávamos como Coteri que teria algum tipo de repercussão, mas não tão rápido, né? A Dita, a Dita fecha os olhos e ela põe a mão dela sobre a mão da Alba e fala, fique comigo um momento, eu vou me recolher em meus pensamentos. Eu vou usar a premonição, tá, mestre? Hum, legal. Bacana. Tentar resgatar algo. Você tem que fazer um house check também, né? É gratuito, mestre. É gratuito? Vou sempre perguntar, vou sempre perguntar. É gratuito, tá bom? E aí, no caso, modificador nenhum. O narrador considera apropriado que ele pede o house check. Sim, se você achar que precisa. Depende. Deixa eu explicar, então, a minha intenção, mestre, pra ver se vai precisar ou não. Como ela teve essa conexão, né? Que ela usou uma das disciplinas no Rúlio, né? Nessa pessoa, ela vai tentar voltar naquele momento, tentar captar. Ela quer saber quem é, ela quer mais desse Rúlio. De repente, a direção em que ele foi, se ela anotou um uniforme, algum dado pra encontrá-lo, tá? Ela quer mais informações. Tá bom. Se rola, né? Ui! Rapaz! Cinco sucessos. Só que você teve um sucessozinho bagunçado aqui. Dois sucessos. Dois sucessos. Você teve quatro, quatro sucessos. Quatro, cinco, seis, sete sucessos. Lembrando quem tá assistindo a gente, os dois dez equivalem a quatro sucessos. Só que é um sucesso bagunçado. Verdade. Você segura, você segura, sim, a mão da Alba com muita força. Tá? Você começa a ver. Eu vou te dar uma opção. Tá? Adoro opções. Vou te dar uma opção. Você recebe um de fome de graça. E eu te dou uma informação. Eu vou te dar a primeira informação gratuita. Primeira informação gratuita, tá? Primeira amostra grátis. Primeira amostra grátis. Depois, eu vou ou te dar uma informação gratuita e te dou um de fome. Pá! Ou, não, não quero esse um de fome, mas você vai rolar um Rolls Check. Ou seja, pode acontecer de você não querer informação e falhar no Rolls Check. Tá. Então, você vai escolher. Beleza? Então, primeira informação... De novo, Brasil. Primeira, primeira informação gratuita. Tá? Adotando. Informação gratuita. A primeira coisa que você vê na... Talvez essa informação gratuita não seja tão bacana, porque, afinal de contas, foi um sucesso, um sucesso bagunçado. Eu já posso te dizer que o bônus vai ser mais interessante um pouco. Uhum. Tá? Você... Você vê... Você vê... Você vê... Você vê esse... Esse... Esse homem aqui? Esse homem? Cadê? Cadê? Nossa, a primeira manição foi tão forte que eu consegui ver a pessoa, gente. Humberto Torino. Tá? Tô próprio. Você vê ele comendo um bife, assim, em cima de uma mesa, num... Que parece ser na costa de Barcelona, na praia. Ele comendo um bife. E... E vocês conversando com ele? E vocês conversando com ele? Tá? Tá. Todos nós. Vocês conversando com ele. Você não consegue sentir a quantidade de pessoas de quem tá lá. Você só tem essa impressão. Você conversando com ele. Vai querer ir adiante? Você acha, né, mestre? É óbvio, né? Tu me deu... Tu me deu a amostra grátis, agora eu mordi a isca. Vai me dar um de fome mesmo. Depois a gente... Adita que lute. Dá-lhe a informação extra. Tem um motorista, né? É. Coitado. Tem um Bob. Opa, opa. Opa. É a Mary, coitada. Vocês... Vocês estão subindo uma escadaria. Essa escadaria você reconhece, Adita. Você é uma mulher das artes e é do Teatro Municipal de Barcelona. A gente tá tendo um vernissagem lá. Um vernissagem de música. E vocês estão indo amando do principado dessa cidade. Fazer alguma coisa nesse vernissagem. E nesse mesmo lugar com vocês está Humberto Torino e a sua família, mulher e filha. Acompanhado de sua mulher e filha nesse mesmo lugar onde vocês estão. Com... Indo ir lá nesse lugar. Você também não consegue ver quantos são, como vocês estão. É tudo em primeira pessoa como se você fosse a Coteri. Tá. Tá. E vocês estão nesse lugar amando do principado pra fazer alguma coisa. E ele também está lá. Tá. Bom, mestre, eu volto. Eu solto a mão da Alba. Arregalo um olho muito grande. Não é comum eu fazer isso perto da Coteri, tá? acredito que talvez quem já tenha me visto fazer isso foi a própria Alba que eu tenho muita confiança nela. E eu levo a mão à boca eu levo a mão à boca e falo a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu tenho muita fome. E a outra... Eu não tenho mais bolsa. A outra coisa que eu tenho a dizer é que eu tive uma visão Coteri. Eu tive uma visão eu vi Humberto. Humberto Torino. Humberto Torino sua esposa e filha nós iremos encontrá-lo no Teatro Municipal de Barcelona. Ainda essa noite? Hoje? Eu não sei. Nós iremos nós iremos subir a escadaria do Teatro Municipal a um vernissade talvez devamos saber quando é esse vernissade. Alba alguma coisa apareceu do outro lado da rua você não entendeu muito bem um vulto assim estranho. Ué, você viu aquilo? Que meu Deus. Dita, você viu aquilo? Aquilo o que, Alba? Eu trouxe uma senha da janela e tal. Olha pra mim, Alba, foca. Eu vou tentar olhar lá pra fora seguindo o olho dele pra ver se eu vejo alguma coisa do que a Alba tá vendo. Olhando toda a janela. Eu tô dentro da janela. Fazendo assim no rosto dela. Presta atenção em mim, eu tô falando que é importante. Dita, eu vi um... O carro passa assim, o carro passou e não tá mais ali. só do outro lado assim da rua. Dita, eu tenho certeza que alguém tá seguindo a gente. Tenho certeza. Me escute, me escute. Você está muito preocupada. bom, eu nos vi, eu não sei se estávamos todos nós, mas eu estava lá como eu posso explicar pra vocês? Vocês nunca vivenciaram nada parecido? Eu estava lá, é no futuro, talvez próximo, eu não sei, mas estávamos nesse Vienissade, no Teatro Municipal, subindo as escadarias, a mão do nosso querido contratante. O que o futuro reserva, a gente só vai saber a partir da próxima sessão. de SchAhn. Tchau. Tchau.